Bom, tudo bem pessoal? Estou aqui mais um dia de confinamento nas casas de governo aqui também que não é dos bons na verdade não é dos bons passa para além dos piores é tudo de forma intencional, a gente acredita o que vem acontecendo nós temos o pior governo de todos os tempos aqui na Espanha por desgraça mas enfim certas coisas acontecem para a gente mudar a rota bom, eu estou em uma zona de conforto bom, como vocês podem ver tem muita gente sendo imagina se eu estivesse em um apartamento agora eu mudei para esse chalé aqui, uma região excelente aqui em Escorial então assim as pessoas estão confinadas em apartamentos em casa estão ficando loucos né polícia ainda mais para as áreas mais cêntricas áreas mais centrais aqui tem muita tem muito tem muito policiamento e esse policiamento bom consiste em que os caras vão lá te abordam te encher o saco e se você não der algo plausível bem justificável para eles você toma uma multa né bom enquanto eles estão aí fazendo dinheiro para o sistema um sistema que ferra com eles mesmo né já que pô vocês podem ver aqui até os próprios guardas civis e policiais receberam equipamento insuficiente pra poder pra poder exercer a profissão deles aqui né é difícil cara a Alemanha né tá dando um show novamente aí deficiência incompetência mas mesmo assim muitos deles aí insistem em se suicidar né o povo o povo por si só matando a sua a sua matriz sabe cultural genética isso é terrível isso é terrível o segredo na Alemanha de Alemanha ser uma Alemanha está nos Alemanhas isso é fato é fato é claro que esses números soam um pouco estranhos porra como é que os outros a Itália tá se bem que a Itália teve uma cacetada tem gente recuperada né um monte de gente recuperada mas enfim é a Alemanha né também de alguma forma não teve tantos recuperados como a Itália mas a questão de mortes a nível de mortes né quase nada porque eu 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 assim a capacidade de organização deles eficiência e a base hospitalar que eles tem aí não é então assim por mais que os progressistas tentem quebrar aquele lugar tentem arrebentar o lugar por dentro e eles vão minando pouco a pouco pouco a pouco eles vão eliminando e vão minando seu próprio ambiente mesmo assim eles conseguem se superar e serem os melhores né mesmo com a Mercedes-Benz aí né boicotando né os seus próprios nativos e que daí já diz porra hoje alemão não é aquele que nasce na Alemanha hoje alemão na minha opinião não é aquele que tem um passaporte alemão e sim aqueles que nutrem as características alemãs do passado né eu eu posso dizer que eu me encaixo dentro desse perfil já que os avós maternos vieram da Prússia né outra parte de Polônia que era Prússia também enfim então a gente segue o mesmo profile né é e que hoje eles querem depois né de os aliados terem cometido todos os crimes de guerra possíveis eles querem cometer né esse genocídio étnico né esse white genocídio né que eles falam né então é por isso que hoje se vai ver a Mercedes-Benz não 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 favorecendo né um piloto da casa né com e trazendo uma né um 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 piloto de descendência africana pra poder ganhar né porque o Lewis Hamilton é africano né a entininha dele é africano ele é africano né então assim o predominante dele é africano não tem ele não é inglês em si por si só ele é africano né e tá ganhando tudo porque a Mercedes-Benz é um super carro de outro planeta pra ele e boicota o Walter e Bottas claro caso de racismo mas de racismo violento né tipo dar o troco de volta num troco de algo que nunca teve porque se você for analisar meu amigo as maioria dos povos aqui não foram os brancos que escravizaram os negros africanos muito pelo contrário né foram segundo a história nos relata não tem nada antissemitismo nisso aí mas foram mercadores de escravos judeus e maçons que faziam o tráfico de escravos tráfico e venda de escravos tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil depois eu vou abordar algumas obras de Gustavo Barroso né sobre isso eu vou fazer alguns trabalhos voltados sobre Gustavo Barroso entre outros aí né outros notórios escritores que são silenciados descaradamente pela mídia né quando não são silenciados são censurados são perseguidos são presos então assim o que eu digo pra vocês é o seguinte menos Olavo de Carvalho porque Olavo de Carvalho é um comunista é um comunista maçom né é um cara supremacista né é um sujeito supremacista que defende a supremacia de Israel a qualquer custo a verdade é essa mas não é Israel se o seu próprio povo né eu não estou aqui criticando as pessoas nem a raça mas sim uma camarilha de vagabundos como ele como Bolsonaro e como outros que estão aí se acopando e querem supremacia sobre todos os outros povos querem escravizar todos os outros povos de uma forma racista né né querem destruir os palestinos né olha o terror que fazem nos palestinos dizem que os palestinos pegam a criança isso é mentira tá entre nós isso é mentira usam eles como escudo amigo isso é mentira para para menos eu não tô aqui contra o povo nem contra nada mas se encontrar supremacistas terroristas que são os verdadeiros terroristas genocidas que que fizeram né que que aconteceu o massacre de Dresden o Holodomor né o massacre da floresta de Catim que depois jogaram na conta dos alemães né os alemães quando eles entravam na cidade eles eram super gentis com as pessoas eu ouvi relatos de ucranianos de búlgaros eu ouvi relatos de muita gente aqui não só agora mas como há 10 anos atrás tinha conversado com muita gente entendeu meus centros de estudos centros de estudos revisionistas nacionalistas socialistas lá na década de 90 né e as pessoas que falam a verdade são perseguidas as pessoas que falam a verdade assim como Cristo que deixou exemplo serão crucificadas serão mortas serão perseguidas serão presas bom o que está acontecendo agora aqui veja então aqui tem esse pouquinho de liberdade por quê porque eu me mudei para cá Deus me trouxe para cá Deus me deu esse presente aqui agora não sei até quando não sei até quando que Deus vai me permitir que eu fique aqui ou que eu vá para outro lugar não sei eu estou bem aqui já está legal posso fazer meus trabalhos remotos de casa tudo tranquilo agora a questão é a seguinte a questão é a seguinte quem está preso aí no centro uma hora amigo vai estourar isso aí vai estourar isso aqui teve gente aí sempre atrás lá no comecinho mas também idiota né os caras ali veja só como que a cabeça das pessoas está destruída veja deixa eu voltar um pouquinho a fita aqui dar um rewind eu tenho visto muitos mas muitos cara os caras de notícias nos Estados Unidos preso por DUI centers for life in prison um outro cara lá pegou quatro prisão perpétua porque entrou num shopping estava bêbado entrou num shopping bêbado e atropelou um monte de gente lá quatro prisão perpétua e assim vai a mulher por bobeira 15 anos 20 anos em prisão 30 anos em prisão e nos Estados Unidos não é como no Brasil que um cesto você sai nos Estados Unidos tem esse negócio de um cesto mas só vale para o cidadão mas não é tão fofo assim lá nos Estados Unidos esse um cesto lá o cara assim se você tem direito a um parole que é uma condicional e as coisas começam alto de 15 anos para cima de um 8 8 anos é uma cacetada chega por exemplo você tem 4 anos em 4 anos você vai ter direito a um condicional amigo se o juiz quiser dar para você ele dá tem gente lá que cumpre a cadeia de testa assim pum a cadeia de testa sabe e a cadeia porra é braba lá cara nesse sentido de prisão de prisão prisão federal entendeu é então assim por bobagem as pessoas fazem besteira as pessoas estão alucinadas as pessoas saem bebem ou saem fazer festa saem descontroladas de repente teve um caso quando estava nos Estados Unidos em 2017 uma advogada em Nova York que pegou um carro uma Lamborghini se não me engano e gravou e arrancou atropelou um monte de gente tipo assim acabou com a vida ali cara todo aquele paraíso que eles tinham todo aquele trabalho que ela teve para estudar a vida inteira para estudar para fazer as coisas de repente num ato de cagada destrói a vida acabou você não pensa que tem amiguinho aí fora amiguinho não existe meu amigo esse negócio de amiguinho é raro existe alguma pessoa que te ajuda que te favorece que te estende a mão num ato de misericórdia e tudo mais mas o que eu digo para você é o seguinte a vida é real cara amigo as pessoas pulam fora quando você vê o teu barco afundando se o teu barco está afundando elas pulam fora as pessoas no geral são interesseiras mesmo é uma grande minoria que não é mas uma grande minoria mesmo então o que eu digo para vocês quando você tem algo para oferecer vem todo mundo de volta entendeu todo mundo vem de volta e aí está na hora de você selecionar aí seja você também interesseiro mas tenha sempre a serenidade e a cabeça no lugar né veja esses dias atrás aqui voltando agora o caso o cara veio me pedir dinheiro pela segunda vez um russo aqui e aí eu perguntei mas para ele por que cara por que isso ah não e ele me confessou eu conversando com ele ele me confessou ele tinha gastado o salário dele fazendo uma aposta na Urines que é uma dessas casas de jogos aqui tipo Las Vegas que tem em Las Vegas tem aqui também cara eu não jogo cara eu não jogo eu tenho dó de perder um euro cara eu sou minhas moedinhas meu amigo minhas moedinhas eu sou moedinha meu amigo aí o cara vai lá e me pum tasca ali entendeu se eu não me engano foi quase mil euros aí num jogo aí que ele meteu ali e aí não tinha dinheiro nem para pegar ônibus cara aí eu falei assim cara e foi logo três dias depois deu o estado não na segunda-feira deu o estado de alarma não sei qual que é o estado do cara o cara deve estar fundido em algum lugar entendeu em algum albergue alguma coisa porque foi até chutado de casa não pagou aluguel para fazer isso aí que nesses mil euros ele podia levar quase cem mil euros uma pancada é tudo nada né mas porra cara tu jogar num negócio desse aí cara isso é por ilusão as pessoas se iludem por bobeira por bobeira cara por bobeira ah mas eu posso ganhar meu amigo ninguém ganha meu amigo com o marxista internacional meu amigo ninguém ganha as pessoas só perdem e se você aparentemente tem alguns ganhos financeiros ele quer a tua alma ele quer algo em troca muito maior veja esses políticos que chegaram ao poder no Brasil da falsa direita a Ana Maconholo né a Joyce Hasselman cara a Zambelli esse pessoal esse pessoal tá tudo vendido cara se eles dão um peido fora da curva sabe o que vai acontecer com eles o marxista internacional arrebenta com eles eles tem que ficar e não é só questão de dar só um peido na curva as coisinhas as pedrinhas eu adoro essas pedrinhas eu levei já umas pedrinhas dessas pro Brasil já aí do Brasil trago pra cá é uma troca assim é um intercâmbio de pedrinhas lá do Quênia também eu tinha passado uma vez quando eu estive lá na Índia bom daí eu não quero nada então assim é o que eu digo cara e assim você tem que estar toda hora dando coisas pra ele porque o marxista internacional ele não quer só o teu amor ele quer as tuas pernas ele quer tudo e quando você faz esse casamento com eles aí buscando conforto segurança ai eu quero segurança pro meu filho pra minha família e aquele mentira meu amigo você não quer nada você quer só se aparecer você quer só ficar de bonita pra sociedade mas você não passa de um pedaço de lixo né rodeado de aduladores é isso que vocês são vocês não tem pessoas honestas do lado de vocês como eu tenho pessoas eu só tenho pessoas honestas porque os desonestas meu amigo já na cara descarto entendeu vocês não vocês tem que pagar um preço muito alto estar ao lado de pessoas desonestas como vocês né pessoas aduladoras como vocês enfim vocês se merecem de alguma forma né então você não tem o direito de choramingar por nada porque vocês são as pessoas mais desprezíveis que existem vocês políticos né tem o caso de um grande político aqui que né que fodeu com o seu país aí né ele era garoto de programa ele era michezão é verdade então assim o que eu digo pra você meu amigo se eu realmente tivesse dormido com um homem na minha vida eu não eu seria um político importante eu cara eu seria um juiz importante eu seria um policial importante um policial federal talvez porque meu amigo se eu tivesse dormido realmente com um homem na minha vida cara pelas propostas que eu recebi desde lá do tempo que eu frequentava o clube de xadrez lá até outros amigo eu recebi propostas e recusei porque eu tenho minha honra mas tem outros aí que por exemplo tem um político importante aí né que fodeu o país dele que foi um tremendo do michezão ele ia fazer a ponta até Nova York e ó Dali Dali diz que foi amante dos Soros até diz que foi amante dos Jorge Soros agora se é verdade ou não eu não sei mas eu não posso falar o nome desse político não posso né é um político importante que tem todo aquele jeitão impostadão assim anel de couro vando biscoia segurança eletrônica chip na testa chip na mão então assim ai meu Deus do céu eu digo pra vocês assim tem gente que se vende a qualquer coisa cara eu preferi dormir na casinha de cachorro do que dormir com homem cara eu não durmo com homem cara entendeu meu negócio é mulher meu negócio é mulher e mulher é interesseira cara tudo quanto é lugar que vai se você não tem algo pra oferecer a mulher não quer ficar com você cara entendeu a verdade é essa algumas poucas não são mas são muito poucas mas são muito poucas mesmo que não são entendeu e essas são as honradas essas são as que valem a pena as interesseiras meu amigo aquela que te interessou porque você tem uma profissão ou que você tem um carro ou que você tem uma casa ou porque você tá tá ganhando meu amigo esse tipo de mulher é só descartável cara é descartável esse aí você pode usar mesmo usa mete o louco mete o louco mete o monte pra ela e depois tchau tchau eu já não sou mais assim entendeu esse tipo de cafajestão tá eu já cortei isso aí meu próprio bem entendeu o que eu faço eu simplesmente elimino não quero nem passar perto eu não passo nem perto é o que eu já não preciso mais mas a questão é assim é eu passo longe o normal é isso é passar longe é ignorar sabe vira as costas e deixa não vale a pena cara né mas você que é homem hoje que ainda quer buscar alguém eu não defendo eu acho que na verdade é o seguinte cara hoje tem que ser miguitão a qualquer custo porque eu vi um caso aqui que até vou comentar sobre um cara que matou a família lá em Campinas a família da ex-mulher dele foram 13 pessoas ao todo três indivíduos né e pelo que eu li ali um caso claro de alienação parental que aqui acontece muito muitos homens cabam na rua depois que saem das reuniões de várias de família se matam é no caso essa de Campinas acusou falsamente de que ele tinha violado o filho né foi provado inclusive tem juízo né e o cara ele provou pra todo mundo pra sociedade que ele tava certo ele foi lá e pregou fogo no dia primeiro do ano 2017 pregou fogo na família dela inteira teve mais alguns ratos lá que escaparam ratos eu falo isso mesmo são ratos não são vítimas são ratos por quê? porque incitaram o cara a fazer aquela merda cara eu não defendo que vocês façam nada disso cara veja depois de todas as chantagem que eu sofri de desmulher de tudo mais de desamante que eu tive todo tipo de chantagem que eu sofri tô aqui eu venci cara a minha melhor vingança que eu posso dar pra eles é a minha vitória é estando aqui entendeu tá aqui tô vencendo tá aqui isso aqui é a maior humilhação que eu dou pra Rafaela humilhação dela eu posso ter supostamente sido humilhado em algumas partes mas eu não fui humilhado entre aspas eles tentaram me humilhar com as suas mentiras com os seus crimes com o seu tráfico de influência usando bandidos de farda de toga imprensa suja uma imprensa corrupta uma imprensa composta por vagabundos desonestos intelectuais mas eu venci tô aqui cara olha o lugar que eu tô esse aqui é o lugar que eu vivo entendeu esse aqui é o lugar que eu vivo aqui tá de puta madre não tá enquanto tá todo mundo que tá preso nos seus apartamentos fodido eu tenho praticamente um quarto escritório só pra mim né tem uma casa tem uma sala enorme maravilhosa posso curtir a hora que eu quiser entendeu tem meu carro tem minha moto aqui se quiser sair de moto entendeu vou lá dar um pulinho rápido bum 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 dez minutos eu tô aqui de volta entendeu e as pessoas tudo presas dentro de casa e aí eu digo pra vocês e aí o que vocês vão fazer então o que acontece é o seguinte vocês tem que cambiar o chip vocês homens sem migdol entendeu essa sociedade vai cair vai cair assim as pessoas estão desesperadas estão perdendo suas vidas por bobeira por nada por absolutamente nada eu vejo pessoas aí que eu vejo naqueles programas americanos mulheres loiras lindas maravilhosas que poderiam ter uma família maravilhosa cara que poderiam dar filhos excelentes pros seus maridos pros seus maridos brancos e né que buscam perpetuar a sua raça perpetuar a sua raça e tudo mais mas aí senta na frente do juiz e chora que nem umas crianças mas aí já era perdeu tudo cara perdeu a vida outra mulher era porque jogou esqueceu esqueceu o filho dela ela esqueceu o filho dela do lado de fora e o filho dela congelou e daí ela deu acho que ficou louca não sei o que deu na cabeça jogou o filho no lixo e sabe pessoas sem instinto tu sabe é louco é louco isso é louco dá até é alucinante sabe é é uma vida por outra o feto tal aconteceu mas tá foi lá tomou uma cacetada prisão perpétua sem direito a condicional trancafiado numa cela 24 horas por 6 alimentando um sistema carcerário por 90 e poucos anos ou 100 anos escravo mesmo do sistema né tá lá vegetando vegetando feito um animal entendeu porque desgraçando a sua beleza desgraçando a sua vida não só as doiras mas como tem morenas lá também tem homens também que os caras vão lá né tem a vida inteira pela frente caras vão podiam estudar podiam construir família podiam né então assim muitas coisas eu vejo de bom do lado da igreja mormon né que apesar de hoje eu ter eu ver que estão que caíram na apostasia você pode ver o caso de uma tal de Doroteia aí que eu tava acompanhando há anos atrás me mandaram como exemplo mulher largou o pai largou a família inteira e foi morar numa favela odeia a sua própria raça odeia a sua própria cultura entendeu é sabe ela ela fez certas coisas tipo pra humilhar assim ó eu odeio vocês homens brancos tá aqui vocês são lixo eu vou ficar lá com um jamaicano na favela e vocês são tudo lixo é assim que fazem então tem pessoas que tem vergonha da sua própria raça são racistas com a sua própria raça eu não sou racista com ninguém eu só tô falando o que vem acontecendo né então assim mas muitos a igreja morma do passado ela era diferente né ela era diferente mas é o que eu digo hoje pra mim vocês acabaram caindo uma apostasia geral né e hoje sabe não tem que ir pra igreja nenhuma cara eu não vou pra igreja nenhuma igreja eu e Deus aqui cara e fazer o que tem que fazer e pronto entendeu você não tem que não acredita em pastor nenhum não acredita em nada não dê dinheiro pra nada e pra ninguém é o que eu defendo por quê? porque a questão é a seguinte não é só o caso dessa doroteca que eu vi o que comprova que muitas mulheres lá da própria igreja morma estão assim eu vi no caso de uma missionária chamada Sara que foi aí pra Curitiba uma vez me humilhou falou um monte de merda entendeu e mostrava ela tinha pra si que ela mostrava e aí ela quando ela via alguém de cor assim e tal ela chegava se abraçava e se beijava tipo uma pessoa que odeia odeia a sua própria eu nunca fiz mal pra ela nunca fiz nada e se é uma mulher que se diz cristã cara ela deveria se aproximar e falar e tal e explicar do evangelho aquele negócio mas não elas parecem que elas carregam um ódio dentro delas da mesma forma como eu vi aqui na Espanha também várias sisters eu passei na rua ela virou um lado foi pra outro foi pra outro pegou um um marroquino tal foi tentar convencer um islâmico a se converter ou seja eu não sei o que dá na cabeça desse tipo de mulher cara porque é por isso que elas acabam com a cabeça cortada entendeu porque os caras eu conheço os caras não querem saber eles tiram um sarro eles falam que isso aí é heresia pra eles eles falam que é heresia daí eu perguntei pro cara como é que vocês corrigem a heresia aí o outro só fez assim entendeu eu já perguntei pra eles várias vezes mas as mulheres elas não vão porque elas não não sentem atração pra gente ou qualquer outra coisa elas fazem isso pra tentar nos humilhar tentar chamar atenção então eu acho que a melhor resposta que a gente pode dar pra elas é ignorar é cortar amiga e tol sabe corta todas essas mulheres da sociedade de hoje é um recado que eu dou pra vocês virem as costas pra elas e adeus adeus tipo assim a única pessoa que eu tenho que dar satisfação que eu tenho que amar até o fim da minha vida é minha filha é minha filha tem que corrigir ela tem que ensinar ela o máximo que eu puder mas meu amigo sabe tem algumas algumas mulheres ainda que eu tenho que sabe que a gente tem esse dever essa obrigação mas não passa disso a principal delas é minha filha entendeu então assim o que eu digo pra vocês vocês homens hoje vocês eu tô falando pros meus irmãos de fé nem todo mundo vai seguir esse conselho só vai seguir esse conselho depois que tiver uma prisão que nem aquele pastor lá que foi acusado falsamente por uma psicopata ou que caiu numa mão de uma Francis Simas que diz que todo homem tem que ser escravo e dar dinheiro pra mulher que a mulher é um artigo de luxo uma prostituta declarada que esses tempos atrás aí tava gravando vídeo defendendo homens mas depois se revelou quem ela era tá cheio de conservadia nesse movimento de direita surfando nessa onda antifeminista que na verdade são tudo feministas se dizem que são antifeministas mas são feministas como o caso da Ana Maconholo Ana Maconholo Ana Campanholo né é uma conservadinha cara meu amigo a mulher fazia orgias lá em Santa Catarina entendeu fazia o namorado o marido marido de cocô de escravo entendeu cocô de escravo gangsta sisi entendeu gangsta sisi entendeu então o negócio é louco velho o negócio é louco o negócio é maluco mesmo é pra alucinar então esse tipo de mulher dele fora meu amigo se refugia em livros se refugia em aprender táticas de guerra se refugia em aprender táticas de sobrevivência faz uma luta eu te recomendo tem até um professor bom aí no Brasil um italiano que eu conheço me ensinou caricillate me ensinou cravo magá caricillate entendeu faz puta sobrevivência aprenda a sobreviver no mato compra uma barraca vai passa um mês no meio do mato tenta sobreviver no meio do mato um dia lá na frente daqui uns 10 anos você vai precisar e se você não tem essa memória no teu corpo você tá ferrado para de seguir esses marcos da oval da vida esses bosta aí que só querem se eleger político pra se encostar entendeu na verdade são tudo prostitutos do sistema para de seguir esses vagabundos da internet esses youtubers nem a minha você não precisa me seguir cara eu não tô te chamando aqui você não precisa assinar dar sininho no meu canal aí o sininho aqui o sininho pega o sininho e enfia no seu cu cara pega o sininho e enfia lá no seu cu entendeu não quer assinar o canal não assina mas você que quer perpetuar isso aí você pega baixa meu vídeo replica em outro canal não tem tá autorizado pode subir em outro canal tem um amigo lá Ulisses lá que também tava fazendo isso aí tanta gente que tava fazendo isso por mim entendeu sobe aí no teu canal entendeu passa pra frente e vai infelizmente eu não tenho como responder todo mundo é muito contato é muita gente que me chama sabe então assim meu telefone é mais 34 602 0168 74 telegram principalmente telegram ou whatsapp antigo mas whatsapp eu não confio então chama mais no telegram tem uns vagabundos aí também adicionando em grupos de pedofilia como Arthur Lopes Santana Lima pedófilo de Sergipe o maníaco de Sergipe mas ele vai ter o dele fica tranquilo fica tranquilo esse vagabundo aí entendeu alguns vagabundos que vem mandar a foto dele aqui eu vou e bloqueio se você havia comentado esse cara a não ser pra denunciar e mostrar o que o cara tá fazendo pra eu poder denunciar ele no município público tá beleza agora se você vem ficar tirando o sarrinho mandando a foto dele com a minha filha uma montagem que fizeram o que eu vou fazer é o seguinte sabe o que eu vou fazer eu vou te denunciar você também vou montar o lado de Lenildo que mandou a foto dele lá tempos atrás eu te bloqueio meu amigo e te denuncio porque meu amigo eu não tô aqui pra brincar com pilantra não entendeu que vem fazer sarrinho comigo entendeu cada um vai ter só paga na hora certa entendeu então é isso meus caras eu tô aqui enquanto aí tem gente presa no apartamento eu tô aqui pra vocês saberem como é que tá o Emerson no coronavírus bom quem tá aí no Brasil e é meu inimigo e tá preso aí numa casinha num apartamento não pode ser pra rua né não pode nem comer tá assim de foda aí agora pra vocês aí que são pessoas bem pessoas boas são trabalhadoras o que eu falo pra você olha aí no Brasil é melhor estocar comida estoca o máximo que você puder de comida cara mas estoca compra o máximo e estoca tá bom cachorro do caralho valeu até mais então tchau tchau